Você acha que os homens estão preguiçosos demais e não querem conquistar, não querem ter o trabalho de conquistar as mulheres? Bom, ela expressa a opinião dela. Eu acho que as mulheres exigem muito pouco dos homens e daí a nossa margem fica muito baixa. Por exemplo, os homens pararam de ser treinados para ir para a guerra. Então, consequentemente, eles perderam o senso de conquista deles. Então, meio que o processo evolutivo do homem foi deixado de lado. E isso impacta em tudo, principalmente nas relações e no papel que o homem tem dentro de uma relação. Então, hoje em dia, o que eu percebo muito é que tem muita gente do sexo masculino na sociedade, mas não tem tanto homem formado. Tem muito, tipo, moleque mesmo, sabe? Tipo, para mim, hoje, um dos conceitos principais de uma pessoa ser um homem crescido é ele querer conquistar a mesma mulher todo dia ao invés de querer conquistar muitas mulheres. Sinto lhe informar, mas os homens hoje em dia estão com o pé atrás de flertar, de tentar conquistar as mulheres. Por quê? Qualquer coisinha que você fala hoje em dia, dá B.O. Dependendo da mulher que você fala, dá B.O. E segunda coisa, as mulheres estão fazendo isso porque elas estão escolhendo os moleques. Os caras de verdade, os homens de verdade que têm uma cabeça formada, que querem um relacionamento sério, estão com medo de ir atrás de mulheres. Estão com medo, cara. Porque, sinceramente, convenhamos, antigamente você tinha que conquistar a mulher para você dar um beijo, para você poder sair. Hoje em dia, cara, as mulheres estão estimando você para os... Se é que você me entende, você não tem mais, você não precisa mais conquistar a mulherada. Ela está, tipo... Você vê na internet. Fancão explodindo, cara. Você vê o homem, ele está com medo, cara, de ir atrás da mulherada, para não dar problema para ele. Então, toca a vida. O que vinha louco, o que vinha louco. Está sim agora, está sim o que vinha louco.